Boas pessoal, hoje é o dia 31 e o dia 31 de outubro quer dizer dia das bruxas, hoje é o dia das bruxas, malta façam cuidado, façam cuidado com as bruxarias, hoje é o dia das bruxas e quem andar não vai bem leva bruxarias e fica com a rapariga, quem andar não vai bem leva vai ter que levar com bruxarias e vai ter que ficar com a rapariga, simplesmente hoje é o dia 31, é o fim do mês, está a acabar, claro, e hoje, amanhã já é o 1º de novembro daqui aos dias, eu dia 4 de novembro faço anos, ok, até já, até o próximo vídeo